Bom, o ano tinha acabado de virar e eu fiz uma nova amizade. Com uma garota que era pra ela ter passado pra turma da frente, mas ela reprovou. Então ela caiu bem na nossa turma. E nós começamos a conversar e começamos a ficar bem amigas e bem próximas. Ela sempre falava de um namorado dela, que não fazia parte da escola. Ele era de fora. E muitas das vezes contava também do momento de briga dos dois, de desavença. Eu sempre fiquei do lado dela. Até que um dia eu tava na igreja e eu fiz amizade com um garoto. E de repente eu descobri que era esse o garoto namorado dela. E eu comecei a ser amiga dele, mas assim, nada demais, só amizade mesmo. Até que o tempo passou, eu também comecei a namorar com um cara tóxico, abusivo, que me tratava mal, me traía. Era horrível e eu tinha dependência emocional por ele. Eu tava muito apegada, eu queria sair, mas eu não conseguia. E nessa mesma fase, ela foi pra fora do estado. Ela mudou de estado. Então eu perdi a amizade dela e sofrendo ali com o relacionamento. E eu tava cansada, queria dar um basta naquela situação. E o namorado dela, que era o meu amigo, começou a me incentivar e a me mostrar que eu não merecia tudo aquilo. E virou um mix de sentimentos. Até que eu fui desabafar com a minha melhor amiga de tudo que tinha acontecido e tava acontecendo comigo. E ela começou a falar que eu era burra, que eu era sem noção, de continuar no relacionamento com aquele cara, que eu era otária. Então eu tava sofrendo porque eu queria sair, eu sabia que eu não tava bem. E em vez dela me apoiar, dela me ajudar, ela fazia era me julgar, me xingar, me criticar. E isso acabou me fazendo mal. E eu acabei querendo me afastar dela, porque eu não tava precisando de humilhações e ofensas naquele momento. Então eu terminei o meu relacionamento e também me afastei dessa amizade. E como ela foi embora, o namorado dela foi ficando bem próximo de mim. E a gente foi ficando cada vez mais próximo. Ele sempre me ajudava, me incentivava. Ele vinha aqui pra porta de casa, a gente passava horas conversando. Até que ele me deu um beijo. E eu continuei. E todos os dias isso passou a se repetir. Ele sempre ia lá pra porta, a gente sempre ficava. Ia lá pra porta e ficava. Mais ou menos, depois de um mês da gente fazendo isso, eu descobri que simplesmente ele foi atrás dela. Lá no outro estado. Eu fiquei muito chateada com toda essa situação. E ele conversava comigo normal. E começou a falar pra mim que me amava, que gostava de mim. E eu, mas por que você tá assim então? E ele ficou pra lá um ano. E eu nessa, um ano, um ano sustentando esse relacionamento. Falando, querendo tá com ele, querendo viver as alegrias e tudo aquilo que um relacionamento vive. E ele lá, com ela, falando que não gostava, mas que não entendia por que ele não conseguia separar. E hoje, nesse exato momento, eu fico aqui me perguntando. Se ele gosta de mim, por que ele não tá comigo? E por que eu não consigo parar de gostar dele? O que será que falta dentro de mim pra realmente eu abrir os meus olhos e perceber que... Não tá fazendo bem pra mim? Ou será que eu devo esperar por ele? Oi, Maquete, tudo bem com você? Esse é o relato de uma adolescente. E automaticamente, o que eu venho dizer agora, é que quando existe essa segunda opção, Quando uma pessoa, ela tá em dúvida se ela quer você ou não, A melhor coisa que você fazer é não dar a oportunidade dessa pessoa ficar com você. Porque uma pessoa quer ou ela não quer. Isso de ficar em cima do muro é só pra te manter. É só porque ele gosta do fato de saber que tem uma outra pessoa gostando dele. Que ele também é desejado, amado e querido por uma segunda pessoa. E pra ele não perder isso, pra alimentar o ego dele, ele continua te iludindo. Ele continua falando que quer ficar com você e tal. Na história, ela conta que um amigo dele fala que ele nunca vai deixar essa namorada, Porque a liberdade que eles têm, a vida que eles vivem, O que ela proporciona pra ele dentro de um relacionamento, Causa comodidade pra ele. Então, às vezes, ele até pode ser que não goste tanto dela assim. Mas, se ele escolhe ficar naquele ambiente porque tá sendo proporcionado coisas boas, Então, se retire desse lugar, se retire desse ambiente. Não se permita ficar nessa posição. Quando uma pessoa gosta de você, ela tem que mexer a vida pra ficar ao seu lado. Entendeu? E não fica aceitando se colocar nesse lugar. Tem muitas mulheres que aceitam isso. Tem muitas mulheres que se iludem com o homem, que vem e fala palavras bonitas. O homem tem uma facilidade muito grande de manipular a mulher. Então, ele vem, ele vai falar aquilo que o seu coração quer ouvir, Que seus ouvidos quer ouvir e você vai ceder. Porque a gente mulher tem essa mania, às vezes, de ceder mesmo. Entendeu? Se a gente não tiver o conhecimento e se impor, A gente vai acabar caindo na lábia dos homens. Então, essa história é uma história adolescente, Mas o conceito da história é muito interessante. Porque muitas mulheres adultas, mães, Elas passam por esse engano, elas passam por essa ilusão. Então, é bom fazer uma autoanálise de si e perceber. Se aquele cara realmente gosta de você, Se ele tá com outra, Se ele tá fazendo você de bobo, Tá na hora de você cair sua ficha, De você sair, Dar o chá no sumiço dele pra ver se ele não vem rastejando atrás de você. E o pior é que muitos vão vir rastejando, Vai te conquistar porque você vai ceder, E depois vai voltar pro outro e vai fazer vocês duas de brinquedo. Por isso que é tão importante você sair dali, Desse ambiente, sumir, mas sumir de verdade. Não dar oportunidade pra esse ser humano. Tá bom? Se você já passou por isso no momento da sua história, Curta, comenta, compartilha, Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.